Alô turma, beleza? E aí? Bom, comentando aqui sobre o vídeo que está aí repercutindo nas redes sociais sobre aquela Sheila Mack, não é assim? Sheila Mack, né? Então, ela estava no conversível, lá passeando, passeando no Leblon e foi agredida por uma arquiteta, atingida pelas costas e ela desceu do conversível do carro e deu uns tapas na cara dela, da arquiteta e voltou para o carro e não foi agredido por um homem também ainda, né? Que supostamente devia estar com essa arquiteta lá. E aí, eles meteram o pé. E aí, ela falou que não tem que apanhar à toa, estava passeando, andando, o que tem a ver? E aí, lá nos comentários, lá na reportagem, né? Estava dizendo que a arquiteta falou que ela estava fazendo vídeos de orgia, de sexo, como se fosse fazendo isso em cima do carro. E eu não vi isso, não. Assisti o vídeo, não sei quantas vezes, muita gente publicou, repostou esse vídeo, eu não vi isso, não. Porém, com tudo, entretanto, ela falou que isso aí não convém, né? Não foi isso que aconteceu. A única coisa que aconteceu foi um beijo que ela deu, né? Ela estava no carro, deu um beijo lá, saiu. E a arquiteta falou que ela estava com... que fez, né? Que agrediu, né? A Sheila Mack porque estava com criança na mesa, né? Do bar, né? E inventou essa questão, né? Em seu segundo, né? Essa arquiteta, a Mack, estava fazendo tipo que... encenando, né? Vídeos eróticos. E a mulher, a arquiteta, se sentiu ofendida e agrediu a Mack por isso. Mas, gente, porque estava criança na mesa agora, eu te pergunto. Criança é lugar de bar? É para ficar no bar, criança? Criança, bar. Menores de 18 anos não podem comprar bebidas, mas podem ficar no bar? Como é que é isso? Eu não entendi. Entendeu? Eu penso dessa forma. Por que que criança vai estar no bar? Aí, ela passa no carro, beija, ou se ela estivesse fazendo algum vídeo erotizando, fazendo alguma coisa, é o problema dela, está no direito dela lá. Está na rua. Agora, criança não é para estar em bar, em negócio, e ninguém tem que agredir os outros por causa disso, não, gente. Entendeu? Está certa mesmo. Deu um tapa na cara e mereceu. Então, problema.